É fácil julgar quando não se pode sentir na vela o que outros sentem. A melanicidade da sua cor, a moscidade da sua dor, Sendo despida em verdes pastos, partos jamais concebidos, Outrora o fruto jamais permitido. É difícil ser forte quando na verdade se quer chorar. Pior ainda é não poder fazê-lo porque alguém o pode julgar. Sobreviver nunca foi fácil. Prefiro sobreviver diante dos mortos que ser enteado o sobrinho, Aquela esposa mal amada ou maltratada. É como se a vida não tivesse o mesmo sentido. Ser jogado por ser quem sou. Assim, vi na morte e a paz que tanto procuro. Na verdade, a solução de todos os problemas. Porque apesar de tudo, a minha dor também é dor. E eu só queria que alguém pudesse entender que é fácil se perder quando não se sabe porquê viver. E muitas vezes o mundo pode te derrubar. Sentido desta vida, tu parares de lutar. Mas levanta, não desista. A vida é só uma, temos que aproveitar. Problemas fazem parte e junto vamos lutar. Para vencer, tudo junto. E eu luto todos os dias contra mim mesmo, mas ninguém vê. Nem sempre o sorriso na minha cara quer dizer que tudo está bem. Eu tenho os braços todos grelhados das minhas coxas, nem vou dizer. É muito escuro, tudo profundo, na minha mente eu nem sei dizer. É do nada pra dor profunda e muitas vezes nem sei de onde vem. Quatro paredes e uma cama, luz apagada, meu fire e fim. Tenho feridas na minha alma, please me ajudem, estou a sofrer. Mas o suicídio é uma escolha, que eu não quero escolher. E muitas vezes o mundo pode te derrubar. Sentido desta vida, tu parares de lutar. Mas levanta, não desista. A vida é só uma, temos que aproveitar. Problemas fazem parte e junto vamos lutar. Pra viver tudo, tudo junto. Mas eu, lembro das pessoas que eu devo orgulhar. Das pessoas que em mim estão a acreditar. Cada dia é um dia, eu vou superar. Ganhar ânimo, pra poder lutar. Assim como eu, tu também pensas nisso. Eu não julgo, nos encontramos no mesmo círculo. Todos juntos, vamos dar a volta nisso. Aperta na minha mão e diga não ao suicídio. E apesar de tudo, há minha dor, também é dor. E eu só queria que alguém pudesse entender que é fácil se perder quando não se sabe porquê viver. Eu entendi, compreendi que existe alguém maior. Um criador, com propósito. E eu não posso tirar a vida de propósito. O suicídio é uma escolha que pode não ser escolhida. Pode não, pode não. Pode não. Fato de tua forma. Obrigado.